Ontem nós tivemos aí o tão aguardado debate político, né? E eu quero saber o seguinte, no debate, cara, não, na verdade não só no debate, quando o assunto é política, você é torcedor ou investidor? E aí, nesse momento, você pode falar assim, cara, mas que negócio é esse torcedor ou investidor, né? Vamos lá, vamos conferir um pouquinho aí nesse vídeo o que eu quero dizer com isso. Bora lá! Cara, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu não tô falando aqui, eu vou falar de política. E eu não vou falar que eu sou a favor de A, que eu sou contra A, ou que eu sou a favor de B, ou que eu sou contra B. Na verdade, o intuito desse vídeo é justamente pra mostrar o contrário, tá, cara? Então, assim, quantas vezes eu já participei de grupos aí que falam sobre mercado financeiro, sobre a Bolsa de Valores, Morning Call, cara, não adianta, não importa quem eu esteja acompanhando, não importa o horário, pessoas diferentes aí, e sempre dá a mesma coisa, cara. Falou de política, as pessoas acham que você está falando de algum político. E aí começa, muitas vezes, a ter uma agressão. Você chega e começa a falar mal da pessoa que tá ali, dando, muitas vezes, ensinando que tá passando o recado, uma forma de visão, né? E é importante, né, se você me acompanha aqui, aqui no canal, né? Aliás, se você não tá inscrito, se inscreve aí no canal, aproveita e já curte aí o vídeo também. Mas o ponto é o seguinte, é importante você acompanhar outras pessoas também. E por conta disso, cada um tem uma visão, e a partir do momento que você vai vendo e vai enxergando a visão do outro, você começa a ter uma abrangência maior na leitura, e até na forma como você se posiciona nos seus investimentos. O que que acontece é o seguinte, muitas pessoas, elas acham que virou jogo de futebol, virou uma partida, né? Ou você é A, ou você é contra A. E aí, se você pega e se posiciona falando do ponto de vista econômico, falando que se fizer isso, vai acontecer aquilo na economia, que isso daqui pode ser bom, mas aquilo dali não é. E, cara, toda vez que isso acontece, alguém vai lá e se posiciona falando de político, quando, na verdade, está sendo falado sobre política, que afeta, não tem jeito, vai afetar a economia, vai afetar os seus investimentos. E, na minha visão, esse é um grande erro, cara, que muitas pessoas têm. Elas deixam, inclusive, de absorver muito conhecimento, porque elas ficam totalmente fechadas ali, e acham que está falando mal de A, de B ou de C, quando, na verdade, o assunto é economia. Sobre economia, a gente fala do Banco Central. Sobre economia, a gente tem que falar sobre uma ajuda que é dada à população. Sobre economia, nós temos que falar de inflação. Sobre economia, nós temos que falar de política, de aumento de combustível, de redução de combustível, né, de redução do ICMS. Cara, não tem muito jeito, você tem que falar sobre política, mas não é sobre o político em específico. É sobre o movimento, é sobre o ato, algum posicionamento que aquele político está tomando. Mas o fato que não é com ele, o fato é sobre a política que ele vem fazendo. E é por isso que eu convido aqui a você a estar refletindo se você é torcedor ou você é investidor. Cara, porque isso vai afetar diretamente o teu investimento. Vamos supor, você pega e você é torcedor, tá? Você é torcedor. Aí você vai lá e não pode falar mal do Bolsonaro, ou não pode falar mal do Lula, ou seja lá quem for. Não pode falar mal, não pode falar mal. Mas, cara, muitas vezes, esse seu posicionamento faz com que você não veja a decisão que o cara está tomando e o impacto que isso pode ter na economia. Sendo a favor ou sendo contra. Pensa só, hoje você está aqui, está no Brasil, mas imagina como é que é nos Estados Unidos. Imagina como é que é na Europa, nos países na Europa. Você fica assim com os países da Europa? Se fica, também está errado. Por quê? Porque você não pode trazer este sentimento, essa paixão, essa torcida. Cara, não se engane. Eles são políticos ali. Hoje eles estão ali. Hoje eles são rivais. Amanhã eles não são mais, cara. Hoje eles estão um contra o outro. Daqui a pouco eles estão fazendo aliança. Então, não se engane e não se envolva para esse lado. Olhe sempre como investidor. Quer assistir um debate? Cara, assiste o debate. Ver o que um está pensando. Até porque, naquele momento ali, você está sendo um telespectador. Você pode ser um torcedor, um eleitor, na hora de botar o seu voto. Ali não. Ali é o seu voto. É você que está fazendo ali. Agora, na hora de você botar o teu dinheiro em jogo, na hora que você coloca o teu dinheiro na mesa, você é investidor? Você é torcedor? Ou você é investidor? Você vai ser torcedor e falar assim, cara, não. Não vou fazer se o, sei lá, se o Bolsonaro ou se o Lula entrar. Eu sou Lula e se o Bolsonaro entrar, eu não vou fazer isso aqui. Não vou investir mais na Petrobras. Cara, se você ver que a Petrobras vai dar dinheiro, você não vai investir? Você não vai botar o dinheiro no bolso? Você não vai fazer o seu patrimônio crescer? Você dá uma qualidade maior para a sua família? Por que? Por que? A pergunta é. Por que você investe? Por que você está investindo? É para favorecer A, B ou C? Por que você investe? Qual o seu propósito quando você está investindo? Cara, não esquece isso não. Porque senão as pessoas viram torcedoras e elas se perdem. E aí quando você coloca aquele sentimento, aquela paixão ali, a chance de você investir errado e perder dinheiro é grande. E na boa, o cara nem sabe que você existe. O cara vai lá e veja bem que eu estou falando do cara, não estou falando de A, B ou C. Entendeu? Ele vai lá, ele vai fazer uma política que ele vai ajudar alguns, vai acabar prejudicando outros. Entendeu? Você pode estar ajudando ali alguém que tem o Auxílio Brasil, mas alguém que está na classe média, que não tem Auxílio Brasil, que de repente não está tendo dinheiro para pagar uma conta de luz, um mercado, ele não está sendo ajudado. Então, cara, não esqueça. Você está ali por quê? Por que você está investindo na Bolsa? É para ser torcedor? É para favorecer A, B ou C? Ou para favorecer coloca dinheiro na campanha? Mas não esquece disso, cara. As pessoas, elas misturam muito. E eu estou assumindo um papel de gravar esse vídeo com risco de muita gente não entender e de cara, na hora que tiver comentário aqui embaixo, eu já sei quem é quem. Se a pessoa é um investidor ou se a pessoa é um torcedor. Porque, cara, não adianta. Eu assisto Morning Call diariamente. Eu assisto pessoas diferentes. Falou de política, chega no chat e o pau começa a comer, cara. E aí a pessoa não presta atenção naquilo que está sendo dito. Às vezes a pessoa está dando uma baita aula. Está dando um baita ensinamento. E o outro está preso, ó, num viés político. Deixando de aprender, de entender como é que a coisa funciona e botar dinheiro no bolso. Então fica esse recado aqui hoje. Você é torcedor ou você é investidor? Outra. Por que você está na Bolsa de Valores? Isso tem que ser quase que um mantra. Você não pode esquecer disso. Todo santo dia. Por que você está na Bolsa de Valores? Aí você não se perde e não sai do seu caminho. Beleza? Então é isso, cara. Quer deixar seus comentários? Deixe aí seus comentários. Mas seja prudente. Não seja torcedor. Seja investidor. Vamos aqui trocar uma ideia. Vamos aqui bater um papo. Beleza? Então é isso. Curte o vídeo. Não se esquece de se inscrever aí no... Não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!